E ai pessoal, continuando aqui a game play command conquer Tiberian Wars, ainda vamos fazer aqui a missão do Sarajevo, solo vending Sarajevo Incoming transmission, yeah A weapon liquid Tiberian must be delivered to Temple Prime, protect the transport from the GDI attacks at all costs Ah, esse deve ser difícil, pera um pouco deixa eu salvar, salvar, tem que vir New bonus objective, game tank Keep it safe Enemy units sighted, enemy base sighted, unit under attack Tem que virar, tem que virar Tem que virar Tem que virar Tem que virar Mano, como é que eu vou fazer isso aí? Música Minuta under attack Mano do céu, não dá não, pera um pouco, deixa eu voltar Vou voltar Tá louco Venha, 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 venha. Deixa eu salvar, deixa eu salvar. Temp 2, Temp 2. Acho que eu vou direto, né? Não deve ter problema. E aí, tem que usar a cabeça Como assim? Dane-se, o cara... Aê! São minhas tropas Não! Venha pra cá Venha pra cá, venha pra cá Ô, Kurokus, protege, meu Tá Vamo, 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 vamo É, deu Easy Tudo bem Tá, agora O que que temos que fazer? Tudo bem Tá, cadê, 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 cadê Deixa eu colocar as tropas aqui Uh, tropas, tropas aqui Unit promoted Training E aqui tá, cadê E aqui tá, cadê Direkt Tiberian exposure detected Tiberian exposure detected The flames will rise We got the rockets The flag and the psi O que é isso? 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 Vou fazer mais um fazedor de tanque aqui O que é isso? 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 Estou tentando. Uh... O que é que eu estou fazendo? Tiberian Exposure Detected Unite Lost Enemy Unit Sighted Vertigo, Flight Check Complete Unit Under Attack, Construction Complete No Construction Options Oooooooh O que é isso? 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 Tem que ser minta aqui. Yeah! Uff! Bosta! Yeah! Nossa, um negócio resistente, meu! Caramba! Defesa, defesa, defesa! Ah, cadê? Ah, eu vou colocar um... Instruction complete! Avatar, ready! Venomcraft, ready for lift-off! Building! Venomcraft, ready for lift-off! Unit promoted! One mission, one purpose! Venomcraft, ready for lift-off! Venomcraft, ready for lift-off! Training! Stealth tank, clear for combat! We've got the rockets! Venomcraft, ready for lift-off! Venomcraft, ready for lift-off! Avatar, vent! Venomcraft, ready for lift-off! We've got the rockets! We've got the rockets! We've got the rockets! Venomcraft, ready for lift-off! Avatar, vent! Venomcraft, ready for lift-off! Stalk tank! We've got the rockets! Venomcraft, ready for lift-off! Venomcraft, ready for lift-off! We've got the rockets! Venomcraft, ready for lift-off! We've got the rockets! A gente tem bastante ataque aéreo, né? Vou colocar uns anti-aéreos aqui. Eu vou colocar um negócio pra esconder aqui nas tropas. Vou atacar, atacar, atacar. Vai ver a minha fúria aqui. Quem é esse aqui? Quem são eles? São aliados? Sério? É inimigo? O que é? O que é? O que é? O que é? Ela está indo para uma alegria. Porque com meus céus e suas bombas, nós vamos colocar a sua pequena placa seis metros. Income, transmissão. Nod, traidores de uma unidade de uma fonte que atacam o Prime Prime. Deve ser destruídos. Essa é a minha especialidade de destruir. Oh, os Beam Cannons. Tá bom. Beleza. Beleza. Olha que maravilha. Então, eu acho que vou colocar essa missão aos caças. Vem Precisa, eu vou fazer. Tá bom. Tá certo. Comp meno. Ganar a essa. Venom Krap. Ready-o para o alistar. Venom Krap. Vem Precisa. Jefe. Check. Yeah! Venom Krap. Mudar o time. Venom Krap. Turcida. Ya. You got the rocket. Ya. Got him in. Medicando. Venom Krap. Use it. Firing. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi de boas Ué, destruí todo mundo O que é isso? 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 Nossa e dear Se eu me mover um Ion-Canon em posição... Que a Terra seja transformada. Que todos os que creem no poder de Tiberias, que a Terra seja transformada. Que a Terra seja transformada. Não entendi nada. Muitas crianças de Nod, eu trago notas graves. Como muitos de vocês sabem, nós estávamos construindo uma arma de Tiberias no nosso Primeiro Tempo, in hopes of ending this awful war. Those hopes were killed, along with our leader Cain, when GDI destroyed our most holy site. We do not have all the details yet, but it appears the ion cannon blast set off a liquid Tiberium explosion beneath the temple. The damage to our Yellow Zone is unspeakable. Our casualties in the millions. No one can replace Cain. But it is now my duty, my blood oath, to lead our brotherhood through this trying time. And I say there is no time for mourning. We must turn our grief into anger and leave the past behind us. We must put all talk of ascension aside. Our only goal should be to take back this planet one continent at a time. Tiberium is our divine birthright. Those of you who embrace it will inherit the earth. Those of you who defile it will feel our fury. Follow me, my children, and I will lead us to victory against GDI. I don't believe this. I grew up near here. And I don't care what Killian says. Cain is not dead. He's too smart. He wouldn't let that happen. No way he'd bail on us like that. There's no way. You hear about Killian's new plan. She wants to steal GDI's nukes, level the playing field. She calls Cain too aggressive. What a joke. And look at this. Killian just put out her first high directive. She wants all military personnel in Austrália. It's our last stand. Guess we've got no choice. An order's an order. Man, this year takes the fun out of being Nod. Austrália. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Aguarde o próximo vídeo. Valeu!